Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 18 de janeiro, estamos na primeira semana do Tempo Comum e vamos editar no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje nós temos no Evangelho a cura desse paralítico que é colocado com a sua cama aos pés de Jesus. E aqui nós temos uma grande explicação de nosso Senhor. Claro que Jesus curou fisicamente aquele homem da sua paralisia. Ele não andava. Ele precisou ser carregado até Jesus por outras pessoas. Mas aqui Jesus transcende somente a realidade da doença física. Com toda certeza Jesus curou fisicamente. Mas aqui também Jesus fala, ele começa, Traz à tona a raiz de toda a nossa paralisia espiritual. Que ele faz a junção. Que a causa da paralisia daquele homem era as consequências e a realidade do pecado. O pecado é que causava aquele homem ficar estagnado. Era o pecado que fazia aquele homem não caminhar. Não ter uma autonomia, uma liberdade. E aqui está o grande sentido espiritual. Porque essa palavra fala de um paralítico também físico. Mas eu e você podemos nos colocar nessa passagem. Talvez nós não temos, graças a Deus, uma paralisia física. Mas muitas das vezes nós estamos padecendo de paralisia na nossa alma. Ou como você quiser entender, no coração. Porque ainda precisamos da graça de Deus para superar algumas coisas que ainda não nos deixam caminhar plenamente ao encontro de Deus. Algumas coisas ainda nos fazem viver uma vida ainda manca, claudicante. Ainda tem coisas que eu preciso amadurecer, me fortalecer para ser todo de Deus. E hoje nós escutamos essa palavra porque o Senhor quer que de fato a nossa vida caminhe. O Senhor quer de fato que não às vezes somente caminhe que corramos ao Seu encontro. Que possamos ter uma vida livre, libertos no Senhor. Para isso é necessário que eu e você reconheçamos as nossas paralisias. Reconheçamos realidades em nosso coração. Às vezes nos nossos afetos, na nossa personalidade. Realidades muitas das vezes nos nossos comportamentos, vícios que precisam ser tocados e alcançados pela voz de Jesus. Por isso nesse dia eu convido você coloque-se diante de Deus e apresente as suas paralisias. Interessante que nessa passagem aquele homem ele não foi capaz, ele não seria capaz de se colocar diante de Jesus sozinho porque ele não tinha por ele mesmo forças, capacidades, possibilidades. Ele foi colocado por outros irmãos. E Jesus fala que é a fé dos irmãos que foi instrumento para que aquele homem fosse curado. O grande caminho muitas das vezes de nós amadurecermos na nossa câmera de fé é a vida comunitária. Sozinho ninguém chega no céu. Nós iremos chegar suportados, auxiliados e amparados uns pelos outros. E muitas das vezes a vida comunitária ela é essa ocasião de cura das nossas paralisias. Ao mesmo tempo que a vida comunitária ela deixa muitas das vezes evidente as nossas paralisias mas é uma evidência para que Deus cure e liberte e nos faça cada vez mais homens e mulheres livres capazes de pela graça ir ao seu encontro. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça de viver plenamente a nossa fé. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.